E aí, Diego aqui, começando mais um vídeo para o canal, no vídeo de hoje vou mostrar um detalhe aqui bem legal para vocês, tá? É um treino que eu uso para ensinar como fazer direitinho a homoplata, armlock, triângulo, enfim. Então eu vou mostrar para você primeiro como fazer sozinho o movimento para trabalhar bem o seu quadril. Eu dei essa aula agora semana passada, teve um feedback muito bom dos alunos, eles gostaram bastante, principalmente a galera que tem mais idade, de 40 anos, 50 anos, eles gostaram dos detalhes que eu ensinei, porque realmente ajuda na hora de fazer a posição. O homoplata geralmente é uma posição que muita gente trava na hora de fazer, e esse exercíciozinho aqui vai dar um gaste no seu treino, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer aqui é trabalhar a posição. Eu vou começar olhando para lá, tá? A minha intenção é fazer um L, então é começar lá, terminar aqui, beleza? Então a gente vai usar muito a perna para fazer a alavanca. Um, dois. Esse é o módulo mais fácil de fazer. Agora a gente vai fazer a mesma posição, só que a gente vai começar lá e vai terminar lá, beleza? Então a gente vai começar aqui, ó. Movimentei, um. Olha a minha perna aqui, ó. Essa aqui vai fazer o trabalho agora, ó. Dois. Agora a direita vai fazer o trabalho. Três. Quatro. Cinco. Olha lá. Ela faz o pêndulo para o meu corpo mexer, beleza? Então essa é a primeira etapa do exercício que a gente vai treinar para poder fazer legal. Movimentou. Um. Movimentei. Olha o meu quadril lá em cima. Dois. Olha o meu quadril lá em cima, ó. Três. Olha o meu quadril, ó. Quatro. Beleza? Então esse aí é o primeiro exercício que a gente vai treinar e agora eu vou mostrar com o parceiro como é que a gente vai treinar isso aí. Tamo junto? Boa. Então, vamos continuar aqui a aula. A gente já fez o exercício solo, né? Como é que você tem que fazer sozinho para poder soltar o quadril, aprender o flow da posição. E agora eu vou ensinar aqui o exercício, né? O drill que você pode fazer com o seu oponente, com o seu parceiro de treino, na verdade, né? Para poder melhorar esse homoplata aí. Então bora lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? O teu amigo de treino tem que te ajudar, tá? Como é que a gente vai começar a posição? A gente vai começar com o pé no quadril e o outro esticado lá fora. A gente só vai fazer o primeiro movimento. Um. Tá? Assim que eu fizer o primeiro movimento, na hora da volta, o Igor vai colocar o braço dele para dentro. Beleza? O que vai acontecer aqui? Eu não vou usar minhas mãos para tocar nele. Eu não vou pisar no chão. O que eu vou fazer? Essa perna aqui, em contato com o corpo dele, é que vai fazer o meu quadril e o meu corpo movimentar. Beleza? Então eu comecei no primeiro homoplata aqui, ó. Na hora de eu voltar, essa perna meio que vai dar uma ganchada nele aqui, porque ela vai ser a minha sustentação para girar o quadril. Então voltou, Igor. Vai lá. Entrou a mão, o Igor entrou, a minha perna levou, dei o giro que eu precisei. Um. Travei, entrei. Dois. Travei, levei. Olha o pêndulo com a perna aqui, ó. Três. Travei. Olha o pêndulo com a perna. Quatro. E assim eu vou levando, ó. Um excelente exercício para melhorar o seu quadril no homoplata, no triângulo, no armiloque. Entendeu? Daqui a gente faz várias variações, ó. Simples e eficaz, ó. Só para pegar o detalhe. O contato que vai fazer você mover é esse aqui, ó. Essa perna aqui, encostando na costa dele, embaixo da axila dele aqui, ó. Ela vai fazer com que a outra venha. Quando a outra vem, volta lá, entra lá de mão de mão de mão de mão, o pêndulo vai lá em cima para mexer no quadril, ó. O pêndulo vai e volta. Travei, essa vem, o pêndulo vai e volta. Perfeito? Perfeito, excelente exercício para você treinar aí em casa. Pega as primeiras posições que eu ensinei e treina sozinho, tá? Depois que você aprender os primeiros detalhes ali sozinho, você tenta fazer o drill na academia, que eu tenho certeza que o seu homoplata vai melhorar muito. Muita gente que faz homoplata, principalmente os iniciantes, faz errado. Por quê? Não consegue tirar o corpo. Muitas vezes acontece isso aqui, ó. A pessoa prende homoplata e fica assim, ó. E não consegue tirar a perna lá de dentro. Na cabeça dela, ela não consegue tirar, sendo que a perna está solta. É só tirar, liberar e botar as costas no chão. Você já está numa plata. Só que muita gente iniciantes trava nisso aqui, ó. Não consegue sair aí, vai saindo devagar. Então, esse exercício vai ajudar você a soltar. Com o exercício sozinho, como eu ensinei, ó. Pode usar só o pêndulo, um, ou pode pisar no chão, ó. E a perna vai levar, ó. Um, pisou no chão. Dois, pisou no chão. Três. E por aí vai. Beleza? Então, exercício simples, eficaz, que vai melhorar o seu jogo muito rápido do jiu-jitsu. Beleza? Não só saber fazer homoplata, mas saber movimentar o seu corpo, deixar o seu corpo bem flow na hora da posição. Tamo junto? Foco e Supremo e Determinação. Os.